O Império Índia foi o maior império da América pré-colombiana, ou seja, antes dos espanhóis chegarem à América. No centro administrativo, político e militar do Império ficava na cidade de Cusco, que se situa no Peru atualmente. A civilização Inca surgiu nas terras altas do Peru em algum momento no início do século XIII. Seu último produto foi conquistado pelos espanhóis em 1572. O seu lema, portanto, as diretrizes, podemos assim dizer, era não mentir, ter sempre alguma coisa para fazer e não roubar. De 1438 a 1533, os Incas incorporaram grande parte do Oeste da América do Sul, centrado na Cordilheira dos Anos, utilizando a conquista e a assimilação pacífica, entre outros métodos. Em sua maior parte, o Império juntou o território do Peru, o oeste do Equador, o oeste-sul da Doívia, o nordeste da Argentina, uma grande parte de hoje é o Chile e a ponta mais sudoeste da Colômbia, em um estado comparável aos impérios históricos da Eurásia. A sua língua oficial era o Quixúa. Os Incas consideravam o seu rei o Sapa Inca, ou seja, em língua Inca, o Filho do Sol. A sua língua oficial era o Quixúa. 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 Os próximos pontos referem-se a lendas e mitos do antigo Império Inca. E espero que gostem. O próximo conto. O que vamos ouvir dos mitos Incas chama-se Ayar Divinos. Quando os espanhóis conquistaram o Peru e passados os anos das primeiras batalhas sangrentas quiseram conhecer melhor o povo que tinham subjugado. Alguns estudiosos interrogaram os nobres sobreviventes. Donde viestes? E quais as tribos que primeiro habitaram estas regiões e fundaram este imenso Império? Quem deu o nome de Intipe Xuri, Filhos do Sol, aos vossos reis? E os vencidos contaram, repetiram uma velha história transmitida durante séculos de pais para filhos. Uma lenda maravilhosa em que a realidade sobrenatural se tinham fundido a fim de os homens ser dados a conhecer e a amar as aventuras dos deuses e dos heróis solares. Sabei que há muito tempo esta região era inteiramente coberta de florestas e de bosques. Sabei que os homens viviam aqui como animais selvagens, sem religião, sem governo, sem casas, sem cidades e não sabiam cultivar o sol nem usavam vestes, porque ignoravam a arte de descer o altão e ela. E tudo isso viu nosso pai, o sol, e lamentou-se. O sol, e amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Do astro refugente desprendeu-se o anel de fogo. No centro deste apareceu uma nuvem branca que flutou no ar como um berço feito de penas. Fogo e nuvem desceram lentamente para a terra. Tocaram-se nas cúpulas verdes das árvores, refletiram-se nas águas dos rios e dos vagos. Depois desapareceram, assim como desapareceram, os sonhos feitos de nada. Quando o homem abre os olhos e fixa a realidade cotidiana, ficou um deslumbramento. Adijou no bosque um perfume delicado, odor de resina e de flores. Difundiu-se a luz de ouro que carecia as teias de aranha estendidas entre os ramos e que parece resvalar com um fio de metal incandescente sobre a relva das clareiras e sobre os troncos cobertos de musgo. Depois uma voz ainda mais doce, mas ao mesmo tempo sonora, cheia plena de força, cantou a imensidade das florestas e toda a luz correu ao voltar-se numa gruta profunda onde fugiram a chiar os morcegos de asas de membrana negras. Cheio de medo ou talvez cheio de alegria, porque a luz transformara-se e tinha tomado o aspecto de um homem. Um deus em forma de homem, não era um jovem, mas um velho sábio de cabelos alvos presos por um diadema de incomparável doleza. Mas quando me besabas prometias, seria para sempre a nossa união. O posto que deixaste está ocupado, se ha vuelto a enamorar meu coração. Não devem culpar-me se é cambiado, tu fuiste a primeira que cambiou. Quem era? Reconheceram nas árvores e reconheceu o vento e sussuraram em unisono. Inti, 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 pai sol bendito, deixeste a terra. Não o viram, porém, os homens, estavam muito longe. O sol sorriu, estendeu as mãos, apanhou algumas pedras caídas das paredes, lascadas da gruta, amontoou-se a seus pés. Oito cumbos de calhaus, ainda cobertos de nus do fresco. O sol ajoelhou-se, os olhos doirados brilhavam de bondade e alegria. Centelhas multicolores desfecharam-lhe das íris e bateram nos calhaus insensíveis. O ar, na gruta e no bosque, cantou ainda uma melodia dulcíssima e misteriosa. Das pedras lascadas do úmido musgo esverdeado, surgiram oito figuras lindíssimas. Quatro jovens, quatro moças. O ar, na gruta e no bosque, cantou ainda. Glória a ti, Pai Sol, glória a ti, íntimo e maravilhoso, que nos deste vida. Dás tuas ordens, vivemos em ti e por ti e no coração temos o teu imenso calor que dá vida. O sol sorria com renovada doçura, com um gesto amplo, Passeu circunscrever toda a caverna pontilhada de ouro impalpável que brilhava nos dedos. Filhos, aiar divinos, criaturas soberanas, Chegou o momento que deveis cumprir as vossas tarefas e dar ao mundo vida e civilização. Fiz-vos nascer nesta caverna a que chamo Pacaritambu, Porque aqui sempre me refugiei ao descer à terra para conhecer mais de perto os homens e as coisas. Pacaritambu é o vosso berço, a casa de origem. De aqui partirais. Porque ha llegado el fin, lo nuestro terminó, cuando acabó el amor. Como se va la tarde, al ir y muriendo el sol. Siempre recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír a carcajadas como en la mascarada, Porque este es nuestro amor, pero me voy de aquí, te dejo mi canción, amor. As quatro mulheres tinham-se afastado um pouco e mantinham-se à parte. O sol infundira-lhes na mente e no coração a obediência ou amor dócil pelos homens que lhes dera como maridos. Talvez me extrañarás, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares.